Temos que fazer o nosso trabalho em campo caprichar porque hoje é dia do maior clássico do futebol do interior. É dia de Guarani vs. Ponte Preta. Após sua chegada ao time do Guarani, o garoto Neomar conseguiu levar o time à penúltima posição até a 17ª. Estamos a um pontinho de finalmente sair da zona do rebaixamento. E é bom lembrar que ele segue sendo jogador do Amazonas. O empréstimo de 6 meses para o Guarani foi adquirido através da empresa Esportes da Sorte, que patrocina o Bugri. Chegamos aí com 76 de over. São 5 jogos pelo Guarani, aliás, 4 e 5 gols marcados. Uma média absurda na carreira do moleque. Faltam 14 dias para a finalização acrobática, mais uma habilidade especial e a gente já tem a de batedor de pênalti. Então fala aí rapaziada, estamos chegando com mais um vídeo e no patch Gogol's patch. O melhor do mercado é disparado, isso não tenha dúvida. Vocês estão vendo aí já como é imersivo mostrando a torcida com as bolas das flores da Ponte Preta. É o branco e o preto. Está muito maneiro o estádio também. O mando de campo é o do Guarani no brinco de ouro da princesa. Se liga só nos detalhes, quer adquirir esse que é o melhor patch? Tem o link na descrição, tem o patch 2021 também, caso você não tenha. E se você não tem um PC, tem a versão de Option File para Playstation 4 e Playstation 5, que também atualiza o seu patch. E autores do árbitro, bola rolando, detona aí o like e se inscreve. Não dá mole, me siga lá no Instagram que eu estou sempre postando decisões do futuro do moleque para a galera nos stories. E ele já vai recebendo a primeira. Vamos para cima aí. Já deu uma tropeçada o Jean Carlos Garoto Neu. Na trave, no rebote é rede. Cruzamento de qualidade, 5 minutos de partida. Não deu nem para o cheiro, mano. O marcador ficou com medo do drible, não quis chegar ali. A gente meteu essa bola na medida. Mais um lance. Garoto, na canhota, capricha na bomba e espalma o goleiro da ponte. A macaca está sofrendo, a gente está vencendo. Mas é placar perigoso, é só 1x0. E acaba o jogo, rapaziada. 1x0, somente 1x0. Mas a gente vence o clássico aí. Era o Bulgri versus a Macaca. 1x0. Vamos que vamos subindo. E quem sabe saindo aí pela primeira vez da zona do rebaixamento. Torcendo sempre para o Amazonas. Hum, tomou 4x1 do Santos. Aí complicou, mano. E a gente sobe para a 15ª posição. 31 pontos. Só vamos. Saímos da zona e ainda passamos o Havaí, que é o primeiro agora fora dessa zona do rebaixamento. Já o Amazonas caiu para terceiro. Era jogo direto contra o Santos. E ficamos de fora da partida. E diante do Amazonas, era já no contrato. Já que a gente está por empréstimo. E o Amazonas venceu por 1x0. Não vou ser hipócrita. Eu achei bom esse resultado. Porque aqui no Guarani a gente ainda segue fora da zona. E o Amazonas segue em segundo. E se liga só, adquirimos aí agora a habilidade de finalização acrobática. Segura o garoto. Como eu havia prometido, vamos dar uma segurada agora nas habilidades especiais. Em breve a gente volta a treinar mais. Mas vamos focar para ele subir, né? Aumentar ali o chute, o passe. Mas principalmente o drible. O moleque tem que ser habilidoso. Eu vou acabar deixando 3 em passe. Focando aí no chute com 6. Já que ele tem um bom passe também. E a gente quer chegar num chute muito forte. Ainda mais do que ele já é. Rola rolando então, rapaziada. Contra o time do Coritiba. O time do Bougre vai achando espaço. Tem ali no esquema. O garoto, né? O mais fechadinho aqui ainda na direita, né? Mas chegando mais próximo. Vamos encostar. Está sozinho fora da área. Rola essa. Prepara, garoto. Fintou no quadrado em X. Mas, véio. A gente foi literalmente segurado ali pelo zagueiro. O juizão fez vista grossa. Só vamos, cara. Aproxima. Garoto Nel na pedida. Domina essa. Não deixa sair. Vamos para cima do cara. Preparou. Meteu o cruzamento. Tira a zaga. Aí o carequinha pega só para o garoto Nel. Encosta. O maluco erra o passe, véio. Ah, pelo amor de Deus, né? Estou do lado dele. Vamos, vamos. Se mexe, time. Ó o moleque passando aí. Dominou. Tocou. Ai, camisa 11. Tirou o passe nosso, véio. Eu já ia abrir lá no ponto à esquerda. Vamos lá que o Guarani tem a sobra de novo. Segue 0x0. Garoto Nel. Bola muito alta ali. A gente tentava esperando ela no peito. Só manda. Só manda que o pai está on. Chamou. De tabelinha. Pediu de volta a ele. E não devolve. Que cara fominha. Era só devolver. A gente já ia bater de primeira. Ia sair sozinho com o goleiro. O Guarani recupera. Garoto Nel. Vamos lá, moleque. Solta esse tapa. Aí o centroavante. Falta nele. Foi falta. O juizão tem toda a lei da vantagem. E vai lá o carequinha dando o cartão amarelo. Não sei se todo mundo percebeu, mas os árbitros também têm suas faces reais, né? Árbitros aí do futebol real têm as faces aqui no jogo. O garoto tentava. Vai sobrando para ele. Volta mais atrás. Falta no moleque. Que bola temos, hein? Olha só. Esse árbitro aí, mano. Ele é muito famoso. Ele chegou ali. Já marcou falta. Garoto Nel na cobrança. Será que temos o moleque? Vê aí se não foi falta. Quase um pênalti. E é o moleque mesmo, rapaziada. Vamos no capricho. Vamos no esqueminha. Caprichou bonito. Defendeu. E bateu no travessão. Dessa vez ele teve muita curva. Nem era para pegar de curva, moleque. Mas que chance a gente teve ali na bola parada do garoto Nel. Vamos lá, moleque. Pode ter, mas essas chances tem que caprichar. Estou contigo, irmão. Rolou o garoto Nel. Dominou. Foi pênalti. Foi pênalti. Mano, foi muito pênalti, velho. Chama o VAR. Chama o VAR nesse lance. Aí temos agora imagens do VAR analisando o lance de um possível pênalti no garoto Nel. Garoto Nel, olha só. No exato momento. Aí me disse e não foi. Garoto Nel que tocou na bola. Toquei aqui de leve tirando do zagueiro. Ele veio e travou, mano. A interpretação do juiz. Cara, o VAR não deu. O VAR não entrometeu. Mas para mim foi pênalti sim. E vai dar uma polêmica danada. Porque após esse pênalti não marcado. Deixem aí nos comentários se vocês acham que foi ou não. Na sequência, o Coritiba meteu 1x0. Ah, meu Deus do céu. Se me deu sequência, a gente tem um escanteio, hein. Vamos mandar essa bola queimando ali. A meia altura, garoto Nel. Que cruzamento maneiro. O zagueiro cabeceia. Mas o goleiro defende. E perdemos por 1x0. Quase demos a assistência aí no último lance. Mas jogo polêmico, né. Já começou as polêmicas aí no futebol da Série B. O Amazonas tomou 4x0 do Vila. Meu Deus. E a gente volta para a zona do rebaixamento aí. 17ª posição. Já o Amazonas cai para 3º de novo. Mas seguimos aí com eles a 6. Agora 3 pontos só do 5º colocado. Que é o Brusque. Imagens aéreas aí da Ilha do Retiro. Retiro do melhor pet do Brasil. Vamos que vamos. Voltar a vencer. E tentar sair dessa zona do rebaixamento de novo. Gramadinho aí da Ilha do Retiro está impecável, mano. E a torcida dos caras lotou o estádio, ó. Não cabe mais ninguém. Tem lance. Vamos lá. Vamos, Bugri. Enfiada de bola. É para fazer. A queima a roupa com o goleiro. O paredão deles defende. Mais uma chance de ouro que o time perde. Lateral cobrado. Garoto Nel na área. Bola para ele. Meteu um voleio. E já valeu a finalização acrobática. Porque essa sim a gente acerta. Acertamos um voleio sensacional ali. Uma hora essa bola morre na rede. Mais um lance para o Guarani. Garoto Nel vem fechando. Pediu a braba na boa, na boa. Gol do Guarani de garoto Nelmar. O moleque marca mais um na série B. Já brigando pela artilharia. E ele não perdoa nesse lance. Não sei se vocês perceberam, mas a gente tem nove combinações diferentes de uniformes. Estamos utilizando essa inédita. Que é o calção e o meião verde. Com a camisa branca. E ficou bem bonito, hein? Uniformes do Guarani são sensacionais. Tem mais uma batida de longe. E tem mais um golaço do Guarani. A rede balança. Balança lindamente. Sensacional. Oh, coisa linda essa rede. Olha só como balança. E o gramado estava elogiando. Mas tem setor ali do meio e algumas áreas ali da intermediária. Mais onde o goleiro fica. Que estão começando a ficar castigadas aí durante a partida. Não sei se vocês perceberam também esses detalhes do desgaste do gramado. Mais um lance. Bola invertida. É o início do segundo tempo. Garoto Nel. Tenta cutucar ali para o meio. Olhou. Um. Errei o passe. Vai brigando, moleque. Vai brigando. Bola no goleiro. Quase, quase, hein? Valeu ali a vontade. Tem mais uma sobrando. Garoto Nel na gaveta. Gol do Guarani. Um golaço. Um golaço de Garoto Nel. O Neumar está ensandecido. Meteu essa canhotinha na gaveta do Thiago. E é o segundo dele. O terceiro do time. Enquanto a torcida vai ando. O Sport dá sequência ali no lance. Vai saindo de cara com o nosso goleiro. Bateu, guardou. O Sport diminui. Garoto Nel. Meteu uma caneta ali. Bom lance. Excelente lance. Bola enfiada no camisa. Doze erraram o passe na sequência. Já tem o Sport tentando de novo fazer agora o segundo gol. para entrar de vez na luta pelo pelo menos um pontinho. Só que o nosso goleiro... Deixa não. Vamos ter mais uma bola. O Garoto dispara. Pediu essa. Chegou. Bateu. O primeiro hat-trick. O gol do Garoto Nelmar. O primeiro hat-trick da carreira. A gente nunca esquece. Vai levar a bola para casa. Vai pedir música no Fantástico. Alô, alô, rapaziada. Que música ele deveria pedir? Um funk? Um sertanejo? Um pagode? Uma música internacional? Um rock? O que vocês pediriam se vocês fossem Garoto Nelmar? Comenta aí embaixo que essa bola está lá na rede. Olha só o chute do moleque. Sem chance para o goleiro. Fecha a conta e passa a régua. Então tá aí, né, mano? Imagens do Garoto. Primeiro hat-trick da carreira. É inesquecível. Olha ele aí. Beijando a bola da Série B. Beijando a bola de futebol da Série B. E é isso aí. Só vamos. Notão. E excelente também que o Amazonas meteu o sarrapo para cima do Grêmio, hein? Grêmio Novo Horizontino. 4x0 para o Amazonas. Voltaram lá para a segunda posição. Abriram novamente 6 do quinto colocado. E de quebra a gente também aqui saímos da zona do rebaixamento. Jogamos o Pai Sandu. Agora a nossa média é 8 jogos, 8 gols pelo Guarani. Não fizemos assistências para eles, mas já temos 8 com a camisa do Amazonas. Dá uma ligada como está a artilharia com o hat-trick. E a gente volta a assumir a primeira posição agora com 16 gols marcados. Vamos lá então para cima do Havaí. E o jogo é no brinco de ouro da princesa. Vamos lá moleque da sequência. Tem bola à frente. O Pai já está passando. Recebeu. Puxou na canhota. Soltou uma bomba. E ela foi longe. Já tem jogada do Havaí. Os caras estão vindo para cima. O jogo é na nossa casa. Mas de momento. Olha lá. Olha lá. De momento o nosso time teve as chances com o garoto Neo. Depois só ficou olhando o Havaí. Eles estão com mais posse de bola. E eles estão dominando o jogo inteiro. Vamos lá nessa cobrança perfeita. Quem sabe hein. Capricha moleque. Levantamento. Tira a defesa do Havaí. Vamos pegando a sobra. Ainda um garoto. Ah eu tentei o passe de primeira velho. Demorou tocar. Se manda time. Se manda. Vem meu garoto. Agora. O toquezinho. Ah travado de novo moleque. Não está dando liga esse último passe. Aí o Bugri tem a sobra. Garoto Neo mais aí centralizado nesse momento. Rolou. Passou. Estou contigo. Bateu e guardou. É do Bugri. Felipe. Gol do empate. Poderia ter tocado para mim? Poderia. Mas obviamente se ele fizesse o gol eu ia ficar pistola. Se ele não fizesse né. Mas olha só. Chute forte e sem chance para o Douglas. Bora moleque. Já solta o passe. Tem mais uma bola sobrando. Garoto Neo e caraca moleque. Para velho. Que chance a gente teve aí na reta final. Mas o chute saiu completamente sem direção. Isolamos geral mano. Bateu de canhota ainda que a perna boa. E está em fim de jogo hein. Empate com o time do Havaí. A gente tropeçou em casa. E rapaziada. Olha só a fumaçada da Arena Condá. Vamos encarar a Chape. E deu sorte. O Amazonas bateu o Mirasol por 1x0. E está mais vivo do que nunca pelo acesso. E aqui a gente permanece também fora da zona do rebaixamento. Garoto Neo. Traz ela. Vamos lá. Devolução. Capricha na canhota. Chuta em cima. Dei mole. Não era para ter pedido aquela bola. Tinha que ter deixado o centroavante finalizar. Tem mais um lance. O time vai carregando. Vamos ver o cruzamento. Na primeira trave. O maluco perdeu o gol. Vamos lá. Dá sequência. O pai pediu. É agora. É na braba. Meteu. Marcha. Estou de novo. Manda no calcanhar. Garoto Neumar. De pé na direita. Nelzinho embaçado aí na cobrança. Vamos lá. Levantamento perigoso. Tirou a defesa da Chape. Sobra do Guarani. Estamos dominando as ações hein. Vamos esperar essa fora da área. Domina e traz. Prepara. Puxou. Na canhota. Bomba em cima dos caras. Vai sobrar de novo. Mas agora com a Chapecoense. Protege moleque. Chama ali. É na braba. Bate para o gol. A primeira assistência com a camisa do time do Guarani. Bota na rede aí o Dereck. Camisa 11. E mandou a torcida da Chape se calar na Arena Kundá. Olha só que maneiro. Isso aqui você vê a imersão que fica mano. Sinceramente fica muito incrível no patch. Torcida revoltada. O cara mandando todo mundo ficar em silêncio. Tem na versão original do PES. Mas não tem com a torcida da Chape lá no fundo. Com o estádio da Chape muito fora de série. Chapecoense tendo aí o contra-ataque agora. Finalmente eles conseguiram pegar uma bola. Mas olha só. Tem um atacante para quatro defensores da Chape. Maluco bateu ali. Eu achei que era até gol. Mas ela bateu. Foi naquele poste que sustenta a rede. Vão dominando. Vamos trazendo essa. É na braba. Vem no capricho. O pai está sozinho. Garoto Nel para cima deles. Caprichou no levantamento. Mas o que é isso? 17 não foi. Deixou só para o camisa 11. Mais uma para a Chape. Deixar a gente passar agora. Vamos Bugri. Guarani erra o passe. Tem mais uma chance. Aí o garoto. Domine toca. Vem e recupera. Pede de volta. Sem chance. Gol do Guarani. É de garoto Nelmar. Botando o time ali com dois de vantagem. Na reta final do jogo. O canhotinha letal no cantinho. O artilheiro da série B. Ele faz mais um. E a parada é essa. Manos. Olha só. O Amazonas perdeu agora. Próximo episódio. A gente termina a série B. E a gente vai voltar para o time do Amazonas. Ou será que o Amazonas vai nos vender para outro time? Após esse empréstimo aí no Bugri. A vitória foi muito boa. A gente permanece lá em 15º. De momento. A 3 pontos da zona do rebaixamento. Onde jogamos a Chapecoense. E o Amazonas está em terceiro. A exato 7 pontos do Ceará. Que é o 5º colocado. Primeiro fora da zona de acesso para a série A. E na artilharia da série B. Estamos disparando aí com 17 contra 14 do jogador do Brusque. Já na liderança aí de assistências. Dá um confere. O moleque caiu para 5º. Estamos com 7 passes. Dificilmente a gente vai ganhar. Mas está uma média exuberante. 17 gols e 7 passes. Time do mês. Não teve o moleque de novo. Teve dois atacantes do Guarani. E eu estou começando a achar que mostram só o centroavantes. Como a gente é ponta direita. Não estamos ali na lista. Pode ser isso. Porque não tem lógica né mano. Não tem lógica nenhuma. Vamos ficando por aqui. Deixa o like se curtiu. Se inscreve se não é inscrito. E curtiu também. Me siga lá no Instagram. Esse é o Gogos Pet. Tem o link na descrição. O pet mais completo da história do futebol virtual. E tem também a opção de option file. Para quem não tem o PC né. Que o pet é para PC. Option file é para Playstation 4. Playstation 5. Tamo juntoço. E até a próxima.